Estou aqui, olha um pouquinho, você vem cá aqui, ele tá com medo aí, mamãe? Um pouquinho, Zé Nelson, aí ó, tá com medo dele, tá? É, bico no focinho, né? Um pouquinho da mamãe, ele acende um pouquinho da vovó, ei Zé Nelson, um pouquinho, pode brincar aqui, mamãe não importa não, tá? Só que você não pode, é estragar ele, brincar aqui, pode, entendeu? Ô, vem aqui, ó, aqui ó, Zé Nelson, aqui ó, você vai esparar antes? Ah, vai, quer vir ele mim, mamãe, quer ver, quer ver, olha aqui pra você ver, ó Ah, meu Deus, agora ele vai brincar com o porco, vai brincar com o porquinho, agora ele vai brincar com o porquinho, é Zé Nelson? Só porque eu tô com a mão aqui em cima, só porque eu pus a mão em cima da mesa, só acredita? Só porque eu pus a mão em cima da mesa, só acredita? Só porque eu pus a mão em cima da mesa, só que você vê. Só porque eu pus a mão em cima da mesa, só que você vê. Pessoal, boa tarde, como é que vocês estão, tá? Tá tudo bem, pessoal? Gostando aqui pra vocês o Geneso, a vovó, olha que lindo dele, tem muito tempo que a gente não faz um vídeo com ele. Geneso! 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 Ah, tá chorando? Geneso, que mamãe, ó. Ah, que mãe, hein? Pessoal, desejando pra vocês uma boa tarde, tá? Geneso, que eu pincar na minha, gente. Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, pessoal. Vou dar uma pinicada na minha, você não gosta de não. A gente tá aqui, mais uma vez, agradecendo a Deus, né, por mais essa oportunidade e mostrando aqui pra vocês o Geneso da vovó. Vem cá, vem cá, vem cá. A vovó trouxe o porco aqui pra ele, esse porco aqui é um cofrinho que a vovó tem. E ele gosta desse porco, vocês acreditam? Ele pica no nariz desse porco, ele adora esse porco. Esse menino da mamãe é curtoso. Ele só não gosta de mim, né, mamãe? Não, pobre esse menino do Geneso. Ele tá brincando agora, ó. Agora ele tá brincando. É. Coisa linda da mamãe. Eu sou bonitinha, mamãe. Só que ele não gosta de mim, ele fica querendo me bicar. Ei, Geneso. Geneso. Você é curtoso demais? Você é curtoso, meu amor. Ah, não. Tá mordando a orelha do porco? Tá brincando a orelha dele. Não tá com a orelha do porco, não. Você é curtoso demais, mamãe. Corra com a orelha dele, não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É que onde que eu vou, ele vai acompanhando. Olha pra senhora ver. Olha pra senhora ver, mamãe. A vontade dele é decidir. Porque, ó, aonde que eu tô indo, ele não vem atrás. Eu não sei por quê. Olha isso aqui, se tem condição um negócio desse aqui. A vontade de ela agarça a cabeça. Olha aqui pra senhora ver se eu aguento isso aqui. Agarça a cabeça e ele quer picar. É, ele quer vir em cima de mim, mano. É. Ainda mais se eu choquei a pé da senhora. Uai, meu amor. Olha aqui, mamãe. Sabe por que eu pus a mão aqui em cima? Que que é isso? Olha, olha, olha. Nossa. Mais que nervo. Não sei por que essa ruindade toda comigo. Tá, meu. Faço tudo pra você, moço. Eu não posso nem isso, tá? Aí, ó. Aí, ó. Você é ruim demais pra mim, sô. Como é que eu vou ter nervo? Você é muito ruim pra mim, menininho. Meu Deus. Que nervo. Que nervo. Ai, ai. Interessante. Não era pra ser assim com você, né? Não. Eu tô ali lavando roupa e tá mexendo meu cabelo. Dá comida. Dá tudo. É o pago que ele me dá, uai. É o pago que ele me dá. É. Quando vai comer a tapioca, tem que cuidar ele um pedaço. Tem que dar também. Tem que dar também. Mas, minha sabe, eu não sei se é raiva mesmo que eu tenho. Você quer que você pegue ele. Ah, capaz. Eu não pego de jeito nenhum. Deve ser, mamãe. Pega ele. De jeito nenhum. Tá doido? Dá ele o dedo? Não, não dó não. Você sabe que quando ela tá com raiva assim, é até eu que sou acostumada com ele assim, de pegar ele. Será que até eu primeiro pegar ele? Uhum. Aqui ó. Olha que o pessoal vê. Eu não posso... Ficar de raiva. Eu não posso pôr a mão em cima da mesa, não. Olha pra você ver. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Jesus amado, socorro. O carro vem me pegar. Ai, 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 ai. Mamãe. Cuidoso mamãe. Ei, ai, ai. Opa. Ei, ai, ai, ai. Pessoal, vovó Geraldo tá aí conversando com o Genésio. Olha que lindo que esse pássaro. Mamãe, vamos contar aqui pro pessoal que tem 30 anos, né? 30 anos, pessoal, que esse papagaio tá aí. Desde agosto ele vai fazer 31 anos, desde agosto é aniversário. Vocês ficam sabendo, desde agosto é aniversário, 31 anos de idade. Mas que data que é? Aqui nessa gaiola, não pode tirar ele dessa gaiola, ele não aceita, tá? Não pode contrariar ele, tem que deixar ele do jeito que ele quer, porque já tá de idade, não pode deixar ele triste. Tem que ficar no lugar que ele quer, na gaiola dele, sabe? 30 anos que eu tenho. Né, Genésio? 30 anos que o menino da mamãe tem. Vai fazer 31 anos, né? 31 anos agora, desde agosto que vai fazer. Agora ele tá brincando com o meu porquinho, né? É. Ela adora esse porquinho. É, querendo brincar ali. Ele tá achando interessante, né? É. Deixei com ele aí. Tá entretendo com o porquinho, brincando com o porquinho. Tem alguma coisinha pra entretê-lo, né? Porque ele... Aqui, mamãe, tá olhando a minha mão. Agora, aí, ó. Agora ele tá entretendo, ele nem tá vendo o que ele tá colocando a mão, quer ver? É isso aí, menininho. É isso aí, que tá entretê-lo. Ô, menininho, o que você tá fazendo aí, hein? O que é que foi? Ei. Menininho, menininho. Que olhinho. Ei, Genésio. Não gosta da Nilce, não gosta dela, não sei o contigo, né? Que não gosta. Mas, é... Eu acho que assim, que também tá de idade, sabe, né? E não tá entendendo. Tá cansado, né? Não, não tá entendendo outra coisa, mãe. Não tem similares. Vem cá. Tem muitos irmãos. Tem muitos irmãos. Lá da minha igreja. Que ficam perguntando pro meu Genésio, como é que eu tava. Porque tem muitos dias que eu não faço vídeo com ele, né? Então, eu falei pro meu Genésio também. Que eu ia voltar a mostrar ele, né? Mamãe, vira o porco pra cá. Ele tá com a bulha virada pra cá, põe pra lá. Vira ele da frente. Ó, Genésio tá gostando de ficar na frente. Então, vira ele aqui, ó. Ele é o Genésio gostando da... Aí, ó, quer ver? Ó, tá vendo? Ela adora o porco, né? Sabe que ela tá gostando de brincar com ele? A chambalão, né? Tá vendo? E a vó, vó, tem que ver alguma coisinha que ele goste, né? Tem que ver. Pessoal, a gente tá ficando por aqui, então. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vó, vó trouxe o porquinho dela aqui pra fora. De colocar noedinha. Pro Genésio brincar com ele. Pra gente poder interagir com vocês. Porque a gente picou, a mamãe picou aqui umas frutas pra ele. Mas ele nem tá ligando pra essas frutas. Não, ele não quer. Ele quer saber do porco. Do as frutas ele não quer saber, não. Tá achando muito interessante, né? É. Brincar com o porco. Então, tem as irmãs da igreja, contando pro meu Genésio, como é que ele tá. Tô mostrando meu Genésio aí, ó. Que o meu Genésio tá bem. Tá bem. Mais enfesado. É. Gosta de bicar, né? Então, mas aqui ele tá muito bem. É. Tem que pôr a mão no porto e vem correr, né? É. Pessoal, então tá aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham todos uma boa tarde. Tiquem todos com Deus. Despede o pessoal, mamãe. Pois é. Então, uma boa tarde pra vocês todos. Vocês ficam todos com Deus, viu? Que Deus possa abençoar cada um de vocês ricamente, poderosamente. Uhum. Desejo o coração da mamãe pra vocês. Amém. Mas vocês ficam todos com Deus. E tchau.